E um homem que transportava 720 quilos de drogas foi preso pela Polícia Federal na tarde de ontem no bairro Jardim Alvorada. O repórter Alfredo Neto tem mais informações de mais essa mula do tráfico. Para você que está me acompanhando agora, deixa eu chegar mais perto aqui. Você que está me acompanhando agora, você sabe o que é mula do tráfico? São aqueles criminosos que são contratados para carregar essas drogas. Ou seja, aí cai e quem cai é o mula, não é o traficante. O traficante paga para realizar um serviço sujo e quem aceita se lasca. Ele foi preso na tarde de ontem e a gente tem as informações. Alfredo, põe na tela do pulseira. A Polícia Federal apreendeu 720 quilos de maconha em um Jeep Compass no final da tarde de ontem aqui em Três Lagoas. Um homem de 25 anos que estava sendo monitorado pela Polícia Federal por tráfico de drogas acabou sendo abordado no bairro Jardim Alvorada. Durante buscas no carro, os policiais encontraram o carro todo abarrotado com drogas. A droga foi pesada, totalizou 720 quilos. O homem relatou aos policiais que teria pego a droga em Campo Grande e que receberia R$ 2 mil para levar o entorpecente até o estado mineiro, o estado de Minas Gerais. Lá, ele receberia o valor assim que entregasse o entorpecente. O celular dele foi apreendido para que a polícia faça uma triagem e consiga descobrir quem é o vendedor e quem é o comprador da droga. O homem, depois de autuado, foi levado para o Presídio de Segurança Média de Três Lagoas aonde irá acompanhar o processo em regime fechado. Já o entorpecente, depois de catalogado e pesado, foi levado para um galpão da Polícia Federal e será incinerado posteriormente. Preciso de Segurança Média de Três Lagoas